If we burn, you burn with us I'm gonna be here I'm gonna be here I'm gonna be here Because it's a little bit I'm gonna be here I don't like the title in Portuguese I'm gonna be here And I'm so excited I'm a big fan of Jogos Vorazes As I know So I'm gonna be here That's two parts Bom, faz muito tempo eu vi essa tag no canal Da Amandinha, do Lendo e Comentando Eu nem tinha canal ainda E eu sei Quem juntou essas tags Eram o Jackson e o Ian do Connect 4 Então vamos lá Mas qualquer outra coisa Que eu tenha que deixar de crédito Vai ficar aqui embaixo Vamos começar? Isso ou aquilo? Gay ou Pita? Pita, né gente? Eu sou apaixonada pelo Pita Eu acho Pita um amor Ele é tipo assim, minha alma gêmea Pena que ele não me encontrou, entendeu? Na vida dele Eu amo Pita, gente Pita 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 Pena, né gente? Nunca ia andar que nem a essa Vida na capital ou se arriscar nos distritos Vou confessar pra vocês Que eu preferiria viver em um dos distritos Do que viver naquela opulência da capital Naquela frieza Naquela vida ostentação E sem nenhum significado Eu preferiria ter uma vida mais difícil Mas que tivesse mais significado Pão do Distrito 11 Ou ensopado da capital Eu nem gosto de ensopado, gente Pão, pão é maravilhoso Eu não vivo sem pão Habilidade de arco e flecha da Katniss Ou habilidade de luta com facas do Kato Ah, eu gosto do Kato, gente Mas eu preferia um arco e flecha Tipo... É muito mais estiloso, arco e flecha Dom de camuflagem do Pita Ou dom de escalada da Rue Ah, acho que dom de escalada Se bem... É, os dois são bem bons, né? Pra se esconder, assim, dentro da arena Mas acho que escalada Desculpa, Pitinha Tornar-se um avox Ou ser picado por uma teleguiada Bom, eu preferia ser picado por uma teleguiada Apesar de que eu tenho certeza que eu ia morrer Porque eu sou super alérgica Mas acho melhor você morrer Ou então, sei lá Você passar por uns momentos de muita loucura lá E sobreviver Do que você não poder falar pro resto da sua vida Eu realmente prefiro a outra opção Juntar forças com os carreiristas Ou correr pras colinas Eu sempre falo isso Eu usaria a tática Katniss Que é correr pras colinas Tipo, eu ia tentar pegar realmente Um kit lá de sobrevivência Aí, ó Correr e tentar me esconder, gente Quem é mais fofa? Prim ou Rue? A Rue Eu não acho a Prim muito fofa Na verdade, eu acho que a Prim não aparece muito Mas eu gosto mais da Rue A Rue é mais amor, assim, no coração Correr pra cornucópia Ou correr pras colinas? Eu acho que tem que correr pra cornucópia, gente Porque se você não pegar nada pra sobrevivência lá Tipo, nadinha, nadinha Não adianta correr pras colinas Que você vai morrer do mesmo jeito Então, correr pra cornucópia Mas bem rapidinho Pra depois correr pras colinas Segunda parte da tag Então, são várias perguntinhas Quem é seu personagem favorito da trilogia e porquê? Meu personagem favorito é o Pita E é porque eu gosto muito dele como pessoa Das coisas em que ele acredita Das coisas que ele faz E gosto muito do fato do Pita Ele ser essa pessoa tão amorosa E tão bondosa E dessa coisa dele Ele tem uma consciência muito legal Antes de entrar pros jogos Que eu acho que desperta alguma coisa na Katniss Que é quando ele diz que Se eu vou morrer, eu quero morrer sendo eu mesmo Acho isso incrível Um personagem que causou boa impressão Depois do Pita e da Katniss Eu gosto muito do Finnick O Finnick é um personagem muito querido Então ele causou uma boa impressão Se você puder escolher uma arma nos jogos Qual seria e porquê? Eu não sei usar nenhuma, gente Não sei Eu ia escolher uma espada Sei lá Uma espada Qual sua opinião sobre o elenco do filme? Eu amo o elenco É um elenco estupendo Eu não tenho o que falar Eu gosto de todo mundo nesse filme Todas as atuações são ótimas Qual atributo é mais parecido com você e porquê? Difícil, né? A gente não conhece tantos tributos assim Eu acho que o tributo mais parecido comigo é a Katniss No sentido de que ela é uma pessoa Que não tem uma facilidade muito grande Para se envolver emocionalmente com as coisas Na verdade assim Ela se envolve emocionalmente Mas ela não tem facilidade de se expressar Ela está sempre em dúvida De como colocar em palavras o que ela sente Então eu me identifico com a Katniss nesse sentido De que a gente às vezes é posta em situações E tipo, não sei o que fazer Mas eu também me identifico muito com o Pitta Toda parte Tirando essa parte de que ele é muito bom com as palavras E de expressar as suas emoções Eu me... Eu acho que eu me relaciono mais nele Nessa parte da dignidade De querer morrer sendo ele mesmo De ter sempre uma opinião E bancar essa opinião Do que a Katniss Que ela é meio que levada assim Com a maré, né? No começo dos livros Então... No começo da série, desculpa Então assim Eu tenho um pouquinho dos dois Se imagine nos jogos Você ficaria sozinho Ou teria aliados? Qual seria a sua estratégia? Bom, a minha estratégia é correr para as colinas Pegar assim Um kit de sobrevivência ali Uma mochilinha Qualquer coisa assim Correr para as colinas Tentar viver o maior tempo possível E eu acho que eu até... Ia depender, claro Das pessoas, né? Mas eu ia tentar ter pelo menos Um ou dois aliados Pelo menos no começo do jogo Bom, aqui tem uma pergunta Que é qual a cena que você estava mais ansioso Para ver em Jogos Verazes e em Chamas Bom, as cenas que eu mais gosto São as da Katniss com o Peter Então as que eu estava mais ansiosa para ver No primeiro filme Eram as cenas da caverna Do segundo Era de novo a cena Da praia Delis lá Né? O Peter falando para ela Olha, você tem que sobreviver Porque você tem Muita coisa para Para fazer ainda E eu não E quando eles se beijam Porque, gente Eu gosto de romance Desculpa E Em A Esperança Eu estou muito ansiosa Para ver Como é o Distrito 13 E eu estou muito ansiosa Para ver Pizza e Katniss Frente a frente Quando o Peter está lá Sobre o efeito Do veneno das teleguiadas Vai ser Fios demais Aqui dentro Vai ser duro Aguentar, mas Vamos lá A parte 3 é sobre a trilogia Vamos lá Qual o seu livro favorito da trilogia? Em Chamas Eu gosto muito Porque ele é o livro Mais Asfixiante Da história É o mais tenso E Tem bastante romance Legal Quanto tempo você duraria nos Jogos Vorazes? 1 minuto e 30 segundos Provavelmente eu ia ser a primeira a morrer, gente Qual a coisa mais estranha que você achou que aconteceria nos livros e não aconteceu? Gente, esse livro acontece tudo de horrível que eu podia imaginar Então, assim, graças a Deus não aconteceu nada pior Porque tem cenas horrendas nesse livro Talvez, sei lá Alguém Canibalismo Sei lá Como você foi apresentado aos Jogos Vorazes? Minha amiga linda, maravilhosa, Jana Vou deixar o canal da Jana aqui embaixo Se inscrevam Tá ótimo o canal dela Ela veio me falar sobre esse livro Jogos Vorazes E falou Você tem que ler, você tem que ler, você tem que ler Ela ficou tanto na minha cabeça que eu li E me apaixonei, né gente? Momento favorito em Jogos Vorazes No primeiro livro Ai, quando o Peter se declara por Katniss Quando o Peter se declara por Katniss É sensacional É lindo E eu... Nossa, assim, eu não conseguia parar de chorar É maravilhoso E eu choro toda vez que leio Vilão favorito? Hum... O President Snow é um vilão sensacional Principalmente no último livro Lá pro final É sensacional É bem legal mesmo, assim Ele é mal Muito mal, tá? Eu não gosto dele Mas... Existe ali uma coisa Em Jogos Vorazes que é muito boa Que é sobre poder Você dá poder pra uma pessoa E ela se revela E o Snow Pega isso muito bem Ele mostra pra Katniss Olha só, mocinha O mundo é bem pior do que você pensava Em qual distrito você gostaria de morar? Hum... Nenhum Prefiro morar aqui, no Brasil Tá legal, ok? Tá, distritos Vamos pensar Eu acho que eu gostaria de morar Nos distritos que trabalham com joias Eu não lembro se é o 2 ou o 3 Porque é um assunto que eu acho legal até Interessante Eu gosto de... De pedras, de joias Desde assim... De como elas se formam e tal Até a parte do design Então eu acho que seria legal Seria mais a ver comigo E também ela é tão pobre E não sofreria tanto Eu acho que é esse Qual o momento mais emotivo Nos livros, né? Momento mais emotivo Difícil, né? Acho que um dos momentos mais emotivos É quando o Peter se declara por Katniss Quando eles são unidos de novo Hum... O final é bem emotivo Pelo menos pra mim Eu acho bem forte aquele final Eu não odeio o final Como algumas pessoas Eu gosto bastante Ah, mas toda... Toda trilogia pra mim É muito emocionante, gente Qual objeto da sua casa você levaria pra arena? Eu acho que eu levaria alguma... Alguma foto da minha família Pra eu ficar olhando, assim Acho que só Pode levar meu gato? Qual o plano mais diabólico Que... Alguém planejou dentro dos livros? Olha, tudo nesse... Nesse livro Tem tanta coisa diabólica Uma das piores coisas é... Spoiler do terceiro livro Se alguém não ler, eu Tá? Spoiler Quando matam o Prim, né? É bem horrível São muitas crianças mortas Não só a Prim E bem sem necessidade Então pra mim É bem forte Aquela cena Aquela parte E... O próprio Jogos é muito diabólico, né? E ter uma última edição dos Jogos Vorazes Com as crianças lá da capital É muito, muito horrível também Bem... Ah, bem pesado E assim Acaba a tag Acaba, né? Com a depressão Afinal de contas Estamos falando de Jogos Vorazes Não é mesmo? Que é... Defina a depressão Jogos Vorazes A trilogia Jogos Vorazes Enfim, gente Essa foi a tag É uma tag antiga Então não vou taguear ninguém Mas se você aí Ainda não respondeu E tá se sentindo Com vontade de responder Afinal de contas Vem aí a esperança Não é mesmo? O filme Estamos todos muito empolgados Responda E deixa aqui pra mim o link Que eu vou adorar ver Se você gostou desse vídeo Não esqueça de clicar no joinha Ajuda a compartilhar Se inscreve lá na página do Facebook Aqui no canal É muito importante Dá uma olhadinha lá no blog E é isso, gente Muitos beijos pra vocês Até o próximo vídeo